Bota, tá linda, cara. Seguinte, hein. A gente vai ser putão ou não? Putão, né? Putão? Putão? Não, eu ia fazer medupado, mas não vou. Deixa eu ver isso aqui. Tá comendo pouco cooldown, aí. Tá muito late game. Vamos lá, bora. Bora, hoje. Bora, hoje. Não tá comendo cooldown mais, Alex. Eles tiraram o cooldown do medupado no segundo up. É só o último up de 800 que tira, tá ligado? Então não compensa. Ah, reseta o cooldown? O último. O med da esquerda, o azul. O med de azul, ele reseta o cooldown. Então, tipo assim, na Season 8, se você upasse o med de cara, 3 então, por 5 então, já tirava o cooldown, tá ligado? Por isso que era meta fazer o medupado com... Ah, não sabia, mas tirava o cooldown. Agora, é, tirava. Tirava 4, 4 de cooldown. Agora não tira mais. Mas agora eles aumentaram o tanto de cooldown que tira nada. Leck, vai fazer trans? Não. Vou fazer full cadência. Mano, a build vai ser só essa, cara. Ah, esse cara pegou o Manox no mid, velho. Aí é foda, velho. Confia, para de chorar, Messias. Nossa, Alex do céu. O cara é um Agni lá, Alex. Ah, estamos rápido, né? Como que é, né? Rui, Rui não tem brincadeira, cara. Manif, eles vão demorar. Eles me amei, eu ganhei. Eu botei a med, Alex! Eu botei a med, Alex! Não, eu não vi nada, não vi. Que med, cara, você é louco? Fudeu, Alex. Eles não sabem, cara. Eles não sabem. Sabe sim. Puta que pariu, velho. Eles não sabem. Eu apertei o botão do mouse, meu amigo. Não, relaxa, relaxa. Ah, ele é o mestre? Nossa, você bota no botão do mouse? Você é louco. Eu boto, mano. Você é louco. O botão dele está direitinho, né? Ele é a suporte, velho. Vou fazer o nosso, dá mais gold. Se liga, Suri. Se liga na build, cara. Se liga na... Ó, não vem não, vem não. Só de jizinha, jizinha. Ai, se tem sete. Ela não pegou mortal. Realmente, você puxa ela. Ela não pegou mortal, Alex. Só que ela vai esconder nos bismas. Vou pular nela. Tá na frente, seu gordo. Tá bom. Toma, na boca. Faz o deles. Não, faz da direita. Da direita, da direitinha. Tem mais, tem mais, tem mais. Super bom. Ah, o gordo ali, mas ele está na frente. Não dá pra bater. Não, faz tudo. Ih, ele usou o dash. Você viu, né? Ele não morre, ele não morre. Tem muita vida, é pra puxar o wave. Não dá o dash skill, não. Acho que falta o crítico, Alex. Aqui, ó. Tem ward, Alex? Tem ward? Tem, 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 tem. Como é que para trás? Roupou, roubou. Tá pagando calmadinho. Acho que não. Não, o kumba tá aqui. Não, não o kumba, manão. Pega, maluco. Ele usou o dash. Maluco louco. Ele usou tudo, mano. Meu Deus, Alex. Se eu tivesse médio agora... Não, eu voltei pra pegar o kill. Por que você fez isso? Você não podia ter ido embora. Podia, eu queria o kill, mano. Podia, eu queria o kill, manão. Saiu uma nox, menina. Tipo assim. Faça se olhar. Você podia ter pulado embora, né, seu viado? É porque eu queria o first blood. Não, não era o first blood. Era o first, era o first. Ganância. Ah, first blood, cara. Goldzinho, compensa a morrer. O que? Tu, 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 tu. Deixa eu fazer sozinho isso aí. Olha que super bom, mano. Super bom, cara. Você morreu, né, eu também. Eu peguei o first. Eu nunca morro, eu tô vivo. Eu nunca morro, eu tô vivo. Eu nunca morro, eu nunca morro. Cadê? 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 Cadê o Alloc? Nossa, que caracagão. Cai, recua. Tá aqui. Meu Deus, que tão havendo aqui, cara. É o GON? É o Legacy X. É, o mid cap da direita tá up, mas aí eu vou ficar avançada. Eles tão sem mana. É, eles tão sem mana, eles vão fazer não. Você tem ricochete? Tem, tem. Tem. Ela tá dando black. Nossa, seu. Recupera a mana, por isso que eu não tô usando isso. Eita, lá o último ali, mano. Olha o último ali. Cadê minha borda, Alex? Ué. O Diago Descartes tá aqui? Faz isso aqui, ó. Aparece no lobby. Ele do dash, ele morre. Ele do dash, ah? Ele derrou. Ele morre. Agora ele morre, não. Aí o cara tá atralando. O que é isso aqui, ó? Olha, olha, Mercurio. Meu Deus, que é isso? Ah, não. Ele matou. Sorta, Mercurio. Nossa, seu. Ele tá tirando. Sorta a polêmia desse Mercurio, menino. Caralinho, viu? Mercurio matou o cara ali. Também não é. E ele falou, eu escutei, eu ultimate is ready. Mas eu não sabia que ele ia vir tão rápido. Ele é o Mercurio, né? Ele corre, né? Eu esqueci desse detalhe. Ó, vou dar B, mano. Esse tá mal avançado. Eu também vou dar B. Eu vou pegar minha teba. Já vou instalar o mid. Falou. Tá meu executor. Tamo fortíssimo. Você faz meu boa pra mim? Não. Ué. Eu usei minha estação achando que você ia mamar. Eu sou difícil, eu sou difícil. Eu já o povo começa a carregar de crit que todo mundo volta a fazer. Mano, não dá, cara. Tá critando 9, velho. Não tem como, mano. Não dá, não dá. Nem fala muito. Não dá, cara. Quero bater 3 então no meu básico aqui, ó. Do que critar 9. O que eu tô jogando agora é o Dizanami. Ah, Letícia tá informando, né? Letícia tá sabendo de tudo. O que mais, Letícia? Quem que... O que que o Barracuda tá jogando, cara? Provações, provações. Vamos lá, G1 aí, ó. G1. Ele só faz o grifo de Auroca. Ah, não. Não acho espaço. Manifetando. Não sei, né, Nif. Bugou e ela olhando a route dela pra vista certa. Ah, que fofinha, mano. Meu Deus, cego. Oi! Não, eu vou te procurar. Eu calculei, cara. Eu calculei. Eu calculei, eu calculei, mano. Eu calculei. Eu faço todo dia. Eu faço todo dia, cara. Faço todo dia. Eu não sei, né, ó. Tem um ricochete aqui, ó. Me liga. Ricochete aqui, assim, ó. Aí, ó. Ele morreu. Opa, morreu. Ai, que super bom, cara. Me deu que um. Alex, é ele. É super mestre. Fala dele. Muita sorte. Me dá o cu da sorte. Olha que vai morrer de novo lá na dual lane, mano. Ipi. É o Alok ali, ó. É o Alok. Pega o Alok. Salve, Nif. Tudo bem com você? Nossa. 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 Bugou. Ah, então, né? Então, né? Eu te dei aquele, mas isso aqui eu tive que cobrar. Não, mas mereceu. Mereceu cobrar, mano. Puta merda. O plug foi bonito. Eu tive que cobrar esse. Quer fazer ali do ladinho comigo? Minha 1 foi feia. O arauto da verdade. Achei legal. Ah, o verde? O card tá bonito. Mas agora o dano, né? Não tem. E eu vou te falar. Eu não achei que eu ia me matar no básico, hein, mano. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Messias me ignorando. Vou pra live do Alex. Desculpa, Guariba. Nossa, que eu tô todo errado aqui, velho. Nossa, que cuzão. Desculpa ali. Isso aí, Messias. Ignora todo mundo aí. Foi mal. Feita puta. Ignora geral aí. Vai, vai, Messias. Vai. Ignora. Tá vendo? Messias desumiu de falar, Alex. Vamos lá. Que desumiu de falar. Desumiu, meu Deus. Pegou o Messi. Ah, o Messi. Eu tô aqui mesmo. Olha lá, Guariba. Apareceu aí, velho, ó. Nossa, ô Guariba. Desculpa, cara. Obrigado. O Guariba falou assim, top... É, que eu sou eludinho. Top 1 BR. Ah, mas te comentário. Ele tá batendo... 2x. Não, ele batia 2x, agora ele tá batendo 1.75. Então, quando você peste a arauta, você bate... Você bate antes. Aí, tipo, os caras fazem anticrítico, você tá fudido. Mas, tipo, assim, mas... Mas não compensa fazer tanto anticrítico hoje. Não compensa mais você fazer o outro, mano. Eu não sei. Os caras estão com muita defesa. Precisa fazer todos os itens de tirar defesa. Pra você bater. Aí, quando você vai pro critico, você vê assim... Olha só tem 6 slots na build. Não cabe. Falta item. Alec, pode snipar? Oh, fique à vontade. Agora, perfeito. Aproveita agora que dá pra snipar, viu? Quando a gente chegar no topo... É, cara dele. Cara dele, viu? Chegar no topo, não vai ter como mais. Desumilde, desumilde, desumilde. Não é humildade, cara. É, como que fala? Não é desumildade, cara. Fala, é confiança. Confiança, tá certo. Tava martiello. Choro. Morrer. Enemios no meio do lado. Enemios no meio do lado. Enemios no meio do lado. Ok. Quando você voltar a fazer crítico... Quando você voltar a fazer crítico, sabe que eu vou falar que você não escuta de novo. Ah, eu vou voltar a fazer crítico quando eles buffarem crítico. Ou se alguém descobrir uma build crítico, ele dá dano. A minha build crítico não dá dano. Ops, quase que eu pego. Alex, manda o Messias tomar no oco. Caralho, de graça, sim. Quem que falou isso? Quem que falou isso? Ah, o Pedro, que é o Pedro. Pedro Caen aqui, ó. Fiscal de build. Inicial. Nossa, eu sou muito bom. TAPAREL! Tô sem mente. É. Alex, corre. Se salva. Ai, me costa. Tá vindo todo mundo aqui. Todo mundo? Tá vindo todo mundo aqui, não rola não. Não, menino, pode ser que é o básico. Mãe, esses meninos aqui, cara. Mano, se eu soubesse que você ia, eu tinha pulcado o cara pra trás, né, viadão. Você tem que ter falado, ô, esse... ô, Alec. Não, mata a velha, mas tinha... Pega esse leque aqui, então. Ele tá simpado. Atrás de você, 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 Atrás de você. Eu vi, eu morri já, morri já. Ô, Alec. SORTA, Alec. Nossa senhora, vai ser uma bailarina de caixinha. O Minion tancou. Mano, o Minion tancou o último básico, velho. Que raio. Eu te otei, eu te otei, mas eu desculpa. Tentei com o Minion ali, por isso que eu fiquei agressivo. Falei a mídia aqui, ó. É, a Silverbrain. Completo. Alec batendo em bronze. Bato mesmo, cara. Se vier de novo, bate de novo. Como chamamos bronze, mano? O que vocês tão falando? Mata de novo, cara. É, fizemos piramote, que tá bom. Foi stunts, foi stunts. A gente pegou o kill na duo. Ô, o Legacy tem que morrer. Esse Legacy aí tá ficando forte. Tá. Ele tá botando forte, ó. Relaxa, a hora, esse deles é meio meme, cara. Eles vão ter que carregar. Lá, o time dos caras vai ganhar. Não aguento mais, missus do sono. Porra, TK, mas também tu fez 16 horas de live. Sabia que ia resetar hoje. Por que que tu não foi dormir, seu imundo? O TK tá na insônia. O TK tá com insônia, mano. Ah, entendi. 2x4, 2x4, porque a gente leva todo mundo. É. Assiste o Animal Planet aí, ô TK. Bota o Animal Planet pra tocar aí, mano. No, sério, velho. Se você colocar o Animal Planet, mano, você vai mamar. Ah, eu tenho certeza. Você já está pronto? O Punt perguntou como é que tá aqui. O Punt já ganhamos uma, mano. A primeira eu já ganhei. Essa aqui talvez seja impactante também pro Paulo. Quem ganhar um, ganha dois. Quem ganhar dois, ganha três. Ganha todas, né? Duas wins já aí também, então. Aqui tá indo pra segundo win, parece. Os inimigos vão ser roubados. Ai, mas aí foda não. Se você já é ruim, personagem, encerra o seu combo. Ganhador. Relaxa o seu cartão. É, é ruim, né? Porra, imediatamente. Ai, o Lec, você está batendo dos bronze, hein? Todos temos bronze, Alex. Aí, ó, mas vocês já falaram isso. Você carregou o DM, carregou o DM. O Punt falou que carregou o DM. É, procede, você acha que ele procede? Não, você acha que essa informação procede, né? Acho que procede, hein? Ele tava de... Você quer? Pergunte ele. Você tava de que, Punt? Você carregou o DM. Tem que ter um pick forte. Tentava de João Mugandar, certeza. João Mugandar, ele é forte também. O DM do Punt é forte. É, o Punt. Eu já vi o, tipo, o DM dele é forte. Era Diamante na última Season. Sim. Ela solo. Mas tava lá, o DM é forte. Cobrão, né? Ainda buffaram, ainda o Jormin, mano. Buffaram ainda. Slow dele, buffaram o dano dele. Punt, de novo, vem ser quer. Não, com o Punt, vai ser quer super. Um de Jormin e um de Shaq. Mas você carregou o... Você carregou o DM de quê? De Jormin ou de Shaq? Se for de Jormin, eu acredito. Corre. Vem pra mim. Ai! Ai, ele achei que ele me dá um... 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 Olha, amiguinho! Tudo bom, amiguinho? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Opa, tô checando aí, mano. A Niff foi pra base. A Niff ganhou uma câmera pra base. A Niff, quase que eu roubo. Ai, você da minha frente, né? Oh, o Blood! Nossa, toma na boca! Faz Gold. Ah, eu já sabia, mano, que ele ia dar o dash. Porra, eu já sabia. Recua. Eu sabia, cara, eu sabia. Você é muito cagado, mano. Cara, quem é meio ruim, cara, quem consegue jogar de ruim, cara, faz isso todo dia. A gente conhece os ricochetes, a gente testa e dá certo. Esse é o segredo de jogar de ruim, cara. Você tem que tentar. Se você não tenta, você nunca acerta. A galera que joga de ruim fica tentando os ricochetes, que ele sabe onde é que tem. Olha, galera. É, 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 é. Legião urbana, pô. Quem acredita assim? Não sei. Aquela música. Você não acreditava, você nunca vai conseguir jogar. Agora sim. O DM jogou sozinho. O DM ficou... O DM ficou 54, 489 vezes. Ah, agora... 25 barra 10, carreguei o DM. É. Não, vai carregar o DM, que você precisa não morrer. Olha aí. Tem que ser bom pra fazer isso. Qualquer um. Ah, tô com 400k de gold aqui, mano. Não quero dar B não. Se você carregar o DM, é só você sair da frente dele, tá ligado? Fez no Ice Kill, tá ligado? Pô, sai da frente dele. Usa... Compra sprint. Os 5k do time compra sprint, meditação. Usa no DM e aí... E deixa ele fazer o resto. Cadê o Yu-Gi-Oh? Tá lá, mano. Tá lá na Steam. Aquilo da puta. Ah, já tinha hora de errar. Tem que mudar. Ó, a build tá boa, hein. A build tá boa agora é hoje. Fala aí. Nossa, eu tô zoando. Tem que ter um rock game aqui. Tá vendo? A gente tenta se encoxer. Agora você tá for real. Resetou, mas analisou ela aí. Tá balanceado. Oi? Ah, não. Ah, não, cara. Tão roubando. Pega ele, Mercúrio! Pega, pega o ladrão. Pega. Caralho, cringe jogando, mano. Tá cringe aqui, cringe. Nossa, muito ruim esse Nick, velho. Muito ruim esse Nick, velho. Que Nick bosta. Ei, Niffin. Bora morrer. Desculpa, você está voltando. Não esqueça do build aqui, eu bato em todo mundo. Tá, Sori. Marionete. Ah, e como você é boa, né, mano? Como você é boa, né? Você é muito boa mesmo. Agora morre, vai. Puta. Para quem queria a build do Sobeck aí, mano, tá aqui. Tô fazendo ela, inclusive, ao vivo. Caralho. Você já comprou item Glyph errado, mano? Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Eu tô com medo de comprar o amuleto do silêncio na hora que eu for comprar o talismã, tá ligado? O talismãzinho do coração upado. Amuleto da Fortaleza. Tô com medo de comprar o roxo. Toda hora eu clico no roxo. Mas eu não chego a comprar, tá ligado? Só clico nele. Ih, que amanhã quer me pegar. Quem tem 200 de QI, mano, é normal fazer. É, normal. Nunca clica. Até eu que tenho 1000 de QI aqui, tô fazendo isso. Você que tem dois aí, é... Não, eu aqui vou fazer isso toda hora se eu jogar de suporte aqui, mas vou comprar o item errado. Comprar o... Se você tá de frente, Sobeck, você nem dá básico, não parece simpaticamente. Sobeck nem dá básico, ele só dá QSK. E aí você pega e compra o item do silêncio. Verdade, né, mano? Você faz o item do silêncio e não usa. Aí é, ferro, você vai usar quando? Uta, 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 uta. Puxa o cara e dá um básico nele. Meu amigo. Flecha, diamante, duvidorador, atalanta, arauto, arco, Galho, Prato e Dominância. Pinta aí, Alex. Horrível, vídeo horrível, cara. Não funciona. Não funciona, cara. Não tem exec, não tem exec e não funciona, cara. E não tem 15, não tem exec e não tem 15, cara. Horrível, horrível, vídeo horrível. Cadê a Niff, cara? Você que sabe. Bolam. Meu, tem quatro caras aqui. Leva tudo aí, Alex. Vou levar, mano. Leva tudo aí, mano. Leva, leva, leva aí. Tem quatro caras aqui. Nossa, a gente fez a bagunça aqui. Eu usei tudo, mas saí do outro. Quer dizer, não saí, né? Saí, né? Eu morri. Ela fez sprint, pessoal? Ela fez sprint? Vou levar, vou levar. Mano, essa é vídeo, cara. Pra que crítico, mano? Alex, ignorar meus comentários. Alex, comprei a Castlevania Symphony of Light. Jogo de 95. Delícia demais, mas delícia aí eu comprei com a minha grana. Caralho, comprou com a grana da caixa de gordura, mano? Caixa de gordura. O leque é doente. Ô, vai na linha reta, porra? Cara, eu tô começando a achar que é o legacy, hein? Ah, como eu gosto de farpar o legacy. Farpado. Ó, tô brincando, hein, legacy. Não fique triste. Ô, meu amor, não fique triste. Só dez vezes existe pra quem sabe ter. Meu coração, mas... Você tá bom de cultura, hein? Ó, vou droga. Ô, droga. Ó, deixa eu roubar aqui um... Uh, uh. Ai, que dor. Pega a fruta. Pega a fruta. Ô, eu sou muito... Muito larapê, mano. Muito larapê. Ô, sobe meck in love. Como é que você tá, mano? Que eu tá? Não, não tem o último. Que geral. Eu bolsei ladrão. É, tão bom. Olha como vai. Tô no level 20, 19 minutos de jogo. Vamos fechar aqui, ó, este. Mano, eu tô com 2.5... Mano, eu já tô com 2.5, cara. Vou fazer também... Não, vou fazer... Eu vou fazer... Fazer choquinha. Só pô, hoje não fica triste. Tá triste dele. Aí, hoje. Deixa daqui, Alex, sabe? Deixa daqui, deixa daqui. Fazer choquinha. Tipo, com o choquinha, eu ganho um básico a mais. Tá ligado? Depois de 4 básicos. E ganho... Eu devo ganhar mais o quê? Mais 20 de power. Ai, que susto, cara. Tinha que era inimigo? Sou eu, cara. Com o 3-mancial, tamo junto. Essa armadura dourada dá o quê? Deixa eu ler pra você. Ah, o Legacy, mano. Cada vez que você é atingido por uma habilidade, você ganha um estoque de 5 proteções correspondendo ao tipo de dano que você tomou. Mágico ou fico. Tem um máximo de 4 proteções de cada tipo. Certo? Certo. É... Quando você atingir o máximo de estoque de ambos os tipos, você ganha 20 de movimento e dobra as proteções que você ganhou por 8 segundos. Cadê o jogo do seu duo? Tá aqui, ó. Eu não preciso fazer choquinha. O Osiris tem um Osiris do jogo, mano. Black Blue. Jogo ridículo! Você tá de suporte, você nunca faz choquinha se você tiver uma Belona na solo ou um Osiris... Não sai nem de suporte aí. Olha, eu falei que você tá de suporte aí. Não sai nem de suporte aí. Só não sai nem de suporte aí. Olha, eu ganhei! Nossa, aí eu ganhei. Ó, pai! O que você tá fazendo, hein, mana? O que que é isso? O que que é isso aí, ô Kumba? Aí você comeu a mente dele, hein? É, alugou um apartamento na... Alugou um apartamento na mente dele. E esse aqui também proca, viu? Também se taca. Falei que f***. Opa. Pô, não puxa o titã não, cara. Ai, não vai bater aqui não, cara. Ah, não vai bater aqui não, cara. Não deu nem pra ver o dano, cara. Não deu nem pra ver o dano, cara. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Ô, Alec! Ô, Alec! Ô, Alec, mano! Caralho, mano. Tamo carregando aqui o Messias. Carregando o Messias, olha. Ai, meu Deus. Dá-lhe, Messias, dá-lhe duas adas aqui, viu? Que super bom. Ó, já vamos pro bronze 4, hein? Será? Ó, bronze 3 ainda. Desenvolve. Ô, porra. Ô, tem que botar... Um stein no... Meu dif esse time. Ah, só um pouco o dif, né? O Rino Machina aí tentou, mano. Tentou. Fez ali, ó. Jotun. O cara aí fez o Jotun errado, né? Bom, primeira partida de souber que tá ok, né? É agora que vou...